Com o Maranhão na Avenida, a diversão é garantida. O governo está cuidando de todos os detalhes para você curtir o melhor carnaval de todos os tempos. Além de gerar emprego e renda e movimentar a economia do Estado. Grandes atrações nacionais vão desfilar nos circuitos da Beira Mar e Litorânea. É o Maranhão na Avenida levando a diversão até você. Governo do Maranhão Governo do Maranhão